Música Daqui a Unas, Lordo, Lordo Sabes quem ele é, vindo a margem sul Para falar de Topec, respect for the man Aquele bacana que se tornou o rei do rap Tens de ir ver o Eyes on Me Filme sobre Topec, grande MC A sua história está cheia de idas e voltas Dá tantas voltas à vida, entre o álcool e drogas Atutou o dedo ao governo Acusados, atormentados, confiança e medo Focado nos estudos, no shame, no fear Azentou na escola peças de Shakespeare Começou a crescer, a escrever, a aparecer Topec, rap gone e começou a chover Morreu assassinado aos 25 Quatro tiros num semáforo da grave As suas músicas são hoje memória Topec, Shakur entrou para a história E aí E aí Obrigado.